Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner aqui do Física, agora vai ajudando você a garantir aí a sua classificação, a sua posição no próximo vestibular. A gente vai falar de Física aqui pra você galera. Então antes de mais nada, aquele like a gente vai construir todo o saber nesse quadro aqui. Então é importante que você compartilhe esse trabalho. Esse trabalho é totalmente gratuito, é pra você, é pra fazer toda a diferença na sua vida. Então compartilha com a gente, ajuda o nosso canal a crescer, beleza? Gente, vamos falar hoje sobre Lei de Newton, beleza? Lei de Newton. E o que a gente vai aprender de Lei de Newton, cara? Ela é uma lei só? Não, são três leis. Então a gente vai colocar aqui um S, Leis de Newton, é o nosso assunto de hoje, beleza? S, Leis de Newton, um dos grandes físicos de toda a nossa história. S, Leis de Newton, ele fez trabalhos sensacionais pra Física, cara. É! S, Leis de Newton, ele desenvolve uma nova metodologia científica relacionada ao conceito físico das coisas. Ele é um dos grandes pais aí da Física clássica, né? Claro, ele foi aí, né? Um dos grandes nomes da ciência, vindo a ser comparado depois só por um outro grande cientista, que é o Einstein, né? Que é o pai da Física moderna. Mas vamos lá. Gente, o que a gente pode ter de ideia sobre Newton, sua ideia, seu conceito? O que ele fez de tão diferente? Até Newton, a gente vivia aí a Física de Aristóteles, Galileu, e a gente tinha uma ideia de tentar analisar o sistema através daquilo que a gente via, sem muita ideia de comprovar aquilo que estava acontecendo. E aí a gente trabalhou com a ideia dos movimentos. E compreender esses movimentos não significava dizer o porquê que eles aconteciam, mas a gente dizia que os movimentos aconteciam e que eles poderiam ser acelerados, que eles poderiam ser movimentos retirados uniformes e tal. Tranquilo. Mas por que as coisas entram em movimento? Isaac Newton foi o pai de toda essa história pra dizer pra você, em primeira mão, o porquê do movimento acontecer, beleza? Então, na aula de hoje, contigo, Leis de Newton, Sir Isaac Newton. E a gente pode remeter ao ano miraculoso de Newton, em apenas um ano. Ele une toda essa teoria e constrói essas leis que são maravilhosas. A lei da inércia, a lei da dinâmica, a lei da ação e reação. E um quarto postulado, que é sobre a gravitação dos corpos, né? Que foi publicado em um livro posterior. Tranquilo? Mas tudo isso, todo esse conceito, dura apenas um ano. Newton também fez contribuições na ótica, né? Os seus trabalhos sobre o movimento da luz, sobre o doatório, é muito importante também. Porém, a gente vai falar hoje sobre as leis mecânicas de Newton. E a primeira lei de Newton, cara, muito importante, a primeira lei é a chamada inércia. A lei da inércia está diretamente relacionada aí ao que a gente pode dizer, meu querido. A lei da inércia está relacionada ao que a gente pode dizer de o corpo ficar do jeito que tem que estar. O quê? O que você está dizendo, professor? Imagina o seguinte, levanta o nosso banco. Eu tenho um banquinho aqui, certo? Neste banquinho, eu vou colocar um objeto sobre ele. Vamos pegar aqui uma lâmpada. Torça para que essa lâmpada não caia. Cara, essa lâmpada, sob esse pequeno banco, ela tende a permanecer em repouso, certo? A não ser que uma força altere o seu movimento. Se uma força alterar o seu movimento, a gente pode dizer, então, que a lâmpada... Uou! Está aqui, inteira. Que a lâmpada mudou de movimento, ou seja, uma força foi aplicada sobre ela. Porém, se nenhuma força for aplicada sobre a lâmpada, nós podemos dizer que o sistema se manteve conforme ele estava, certo? Newton, ele descreve isso de uma maneira muito linda. Ele fala assim, todo o corpo em repouso tende a permanecer em repouso. E explicar isso para toda a sociedade científica foi algo muito simples. A segunda parte dessa lei que era complicada. Porque ele disse o seguinte, todo o corpo em movimento retilíneo e uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Aí você fala, Newton, peraí, você está brincando comigo. Newton fala assim, não, eu tive uma ideia. Vou mostrar para vocês como que isso pode acontecer. E Newton, então, vai tentar descrever esse movimento. E hoje é muito mais simples. Eu vou explicar para você, na situação do seu cotidiano, como que você reconhece a Inésia. Cara, imagina você andando de ônibus. Você está lá no seu busão, segurando o busão tranquilo e tal, está todo mundo em movimento. De repente o ônibus freia com tudo porque alguém fechou o ônibus. Você imediatamente é arremessado para frente, cara. Por que você foi arremessado para frente? Quem foi o outro passageiro que te empurrou? Não, ninguém te empurrou. Porque todos foram para frente. O que está acontecendo nesse sistema? Cara, o que acontece nesse sistema nada mais é do que todo o corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Quando você está dentro do busão, certo? Quando você está lá dentro do ônibus, tanto você quanto todos os passageiros dentro do ônibus estão em movimento. Então, se o ônibus está a uma velocidade qualquer, você que está dentro desse ônibus também está na mesma velocidade. Está todo mundo viajando com a mesma velocidade. De repente o ônibus freia. Para! O que acontece? O ônibus freou e aplicou uma força de frenagem sobre as suas rodas, mas não sobre você. E você, então, permanece em movimento. E aí você vai ser arremessado lá para frente, certo? Porque você estava em movimento e permaneceu em movimento. Essa é a primeira lei. A lei da inércia. Por isso, meu querido, é muito importante quando você vai andar de veículos, né? Inclusive de ônibus, né? Muita gente vai viajar de ônibus aí, né? Vai lá para o meu nordeste de querido, de ônibus, duas, três noites de viagem, viajando o dia todo e tal. Galera, a galera não usa o cinto de segurança. Pelo amor de Deus. Você estudou física, meu querido. Se você estudou física, você entendeu a inércia, você vai pôr cinto de segurança. De uma vez por todas. Pense comigo. Porque se acontecer alguma coisa, uma colisão, um acidente, uma frenagem brusca, você está preso ao veículo e você, o cinto de segurança, segura você para que você não seja arremessado. Se você não tiver com o cinto, provavelmente você pode sofrer um acidente gravíssimo. Então, toma muito cuidado. Então, quando você vê um menino brincando de skate, uma pessoa cavalgando, um ônibus, tal, um veículo, uma pessoa de patins, sempre que a pessoa sofre uma queda porque bateu em algum canto, você está vendo diretamente a aplicação da inércia, da segunda parte da lei. Porque o corpo e o movimento tendem a permanecer em movimento. Beleza? Então, se a gente fosse resumir a primeira lei de Newton sobre os movimentos, a gente diria que do jeito que está tem que ficar. Certo? Então, quando as forças resultantes sobre um corpo são nulas, quando as forças resultantes são nulas, quando as forças resultantes sobre um corpo são nulas, ou seja, força existe? Sim! Tem força aplicada sobre o corpo? Tem! Só que o que acontece? A soma de todas essas forças dá zero. Elas se anulam. Força é uma grandeza vetorial. E vetor, meu querido, precisa de direção, precisa de sentido e precisa da intensidade do seu módulo. Logo, se a soma de todas as forças do corpo for igual a zero, ou seja, suponha que eu tenho um bloco. Eu tenho um pequeno bloquinho. E para esse pequeno bloquinho, eu tenho uma força que puxa para cá com uma força de 10 N. Eu tenho uma força que puxa para baixo com 5 N. E eu tenho uma força que puxa para cima com 5 N. Pergunto para você, tem quatro forças atuando nesse sistema, mas qual é a resultante das forças que atuam aí? Tempo! Se você respondeu que a soma das forças que atuam nesse sistema é igual a zero, você acertou. Porque forças de mesmas densidades em sentidos opostos, elas se anulam. Entendeu? Então, cara, você tinha uma força de 10 N para a direita, uma força de 10 N para a esquerda, tem uma pessoa te puxando aqui, tem uma pessoa te puxando aqui. E você não se mexe. Essas duas forças estão se anulando. A mesma coisa acontece na vertical. Então, você acaba não se movimentando. Essa relação permite com que a gente compreenda esse conceito de inércia. Certo? A inércia é importante para a gente compreender situações de modelos e sistemas que estão em repouso ou em velocidade constante. ou seja, repouso ou no movimento retilíneo e uniforme. Cara, só na primeira lei, Newton matou o repouso e matou o movimento retilíneo e uniforme. Ele falou, pronto, já expliquei a primeira parte do sistema. Vou explicar agora para vocês a segunda. E ele foi lá para a segunda lei. Segunda lei de Newton. E a segunda lei, ela é uma complementação. A segunda lei de Newton, ela fala sobre dinâmica. O que é dinâmica? Pessoal, olha só a aula, super dinâmica. Tcharam! A lei da dinâmica está diretamente relacionada à ação de uma força. Ou seja, se na primeira lei as forças agem e não são capazes de alterar o corpo porque elas estão nulas, nessa segunda situação, Newton está falando de força resultante diferente de zero. Ele está falando, o que acontece se essa força for diferente de zero? Hum, o que acontece? Cara, se a força resultante for diferente de zero, eu consigo alterar o movimento do corpo. Quando a gente altera o movimento do corpo, o que acontece? Ora, ao alterar o movimento do corpo, a gente passa, então, a mover esse corpo com uma certa aceleração. só uma aceleração resultante e diferente de zero é capaz de alterar o movimento do corpo. Então, se eu lanço esse banco de um lado para o outro, como estou fazendo aqui para você nessa brincadeira, eu estou aplicando força sobre ele, certo? E isso é importante, só que eu já cansei. Isso é importante porque a gente consegue verificar que força é responsável por movimento. Força resultante diferente de zero promove o corpo inercial com uma aceleração, a equação da fama, ok? Equação da fama de Newton, pegou a frase aí? Fama? Ah, beleza. Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. E sempre essa aceleração estará na mesma direção e sentindo essa força resultante, certo? Por que força resultante, professor? Inolvo! porque dado um corpo qualquer, a gente pode ter várias forças atuando sobre ele. Sempre que você tiver um corpo, você vai ter força piso. Peso, puxando esse corpo sempre para baixo, certo? Legal! Para cima, normalmente, você vai ter uma outra força, chamada força normal, certo? Essa força normal só se o corpo estiver em contato. Então, eu vou ter que colocar aqui um contato desse corpo com o piso, certo? Então, naquela situação, a gente tem uma ideia de que a gente tem peso inormal. Só que elas estão se anulando, né? Toda vez que o peso inormal estiver neste movimento, ou seja, no plano horizontal, elas se anulam. Isso é importante para você saber. toda vez que a gente tiver essa situação, essas forças estão se anulando. A partir daqui, eu posso aplicar uma outra força para esse lado, uma força qualquer, uma força F1. E eu posso aplicar uma outra força para esse lado, uma força F2. Olha só quanta força agindo nesse sistema, certo? Só que vamos falar que F1 vale 20 N. E F2 vale apenas 5 N. Cara, então quando a gente observa essa situação, F1 e F2 não se anulam, porque embora elas sejam forças de mesma direção em sentidos opostos, elas não têm a mesma intensidade. E como elas não se anulam, a gente vai ter um movimento resultante nesse sistema. Para onde? Cara, essas duas forças se anularam, beleza? A gente vai fazer então F1 menos F2. Por que F1 menos F2? Porque eu vou adotar o sentido da maior força como sentido positivo. Sempre adota o seu referencial para resolver os seus problemas, certo? Então como a gente vai calcular isso daqui? A gente vai ficar com 20 menos 5, que vai dar 15 N. 15 N é o valor da sua força resultante, que aponta para a direita, certo? Ou esquerda, depende do lado que você está olhando para a luz. Gente, quando a gente faz esse tipo de movimento, a gente então consegue calcular qual é a aceleração desse corpo. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Falta uma informação que você tem que sempre coletar no seu exercício para descobrir a aceleração das coisas. A massa. Que massa que você está movimentando? Quanto maior a massa de um corpo, menor vai ser a aceleração que eu vou conseguir imprimir sobre ele com a mesma aceleração. Então eu vou pegar aqui uma massa de 20 kg. Beleza? Então tem uma massinha aí de 20 kg. Qual é a aceleração imposta, impressa sobre esse corpo? Cara, você vai fazer o seguinte comigo, olha só. Força resultante é 15. A massa é 20. Qual é a aceleração? Para você destacar a aceleração desse sistema, você simplesmente vai fazer o quê? 15 dividido por 20. Quanto que dá essa sua aceleração? E aí a gente chega no ponto final da nossa aula. A aceleração é 15 dividido por 20. 15 dividido por 20 dá 3 quartos que vai dar 0,75 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então a gente consegue resolver esse problema com muita clareza e muita destreza. Tranquilo? Gente, vou ficando por aqui essa nossa primeira aula sobre as leis de Newton. Curtiu? Dá aquele like e compartilha esse vídeo. Na próxima aula a gente vai ver outros modelos da lei da dinâmica e vamos falar da terceira lei de Newton que é a lei da ação e reação. Beleza? E a ação que você tem que ter agora é de dar aquele like e de compartilhar esse vídeo. A reação é de mais vídeos para você. Valeu, galera! Até a próxima aula! Te vejo lá! Tchau! Tchau!